É só digitar um zap e clica aqui ó pessoal, já temos aqui o link direto né do nosso WhatsApp, quando eu clico aqui eu vou conversar comigo mesmo Deixa eu voltar aqui pessoal para a parte inicial do WhatsApp, vamos clicar aqui na parte superior direita, três pontinhos Agora vamos em configurações, em configurações para você obter o link do seu WhatsApp, você vai clicar aqui nesse ícone galera do QR Code né Um códigozinho, agora vai clicar ali em cima em compartilhar, compartilhar onde? WhatsApp pai, com quem? Com você mesmo Pronto, clica aqui ó, e aqui nós vamos apagar essa mensagem sem graça, clicar ali e apagar o resto da mensagem E aqui agora eu posso só fazer isso aqui ó, segurar o dedo, não, eu envio, depois que eu enviei eu seguro o dedo, link copiado galera ó Agora nós temos aqui ó, colar, nós temos o link do meu WhatsApp, se eu clicar aqui ó, eu converso comigo mesmo ó, beleza? Só que vamos aqui ao detalhe que eu fiz neste instante, eu vou digitar w.me barra código do país Brasil 55, o ddd da sua cidade, o meu é 71 Bahia E o número do seu telefone, você tem que colocar o 9 na frente viu, aí eu envio ó galera, esse aqui já é o link, agora eu seguro, link copiado Como é que a gente vai fazer aquela tecla de atalho com o Zap? Muito simples, aqui no próprio WhatsApp você clica para digitar Aí vai em configurações aqui ó, no seu teclado, se você não tiver aqui, você vai ter que buscar em configurações É, do seu celular né, eu estou no teclado aqui, aí vamos agora aqui para procurar ó, atalho de texto, no caso do Samsung S20 FE galera Aí eu venho aqui ó, clico em mais, para adicionar um, na parte de cima você vai colocar aqui o atalho, eu vou botar agora aqui ó 1W, que é o WhatsApp, pronto, e aqui embaixo eu vou escrever, vou colar ó, colar o link Adicionei, vou voltar, quando eu quiser conversar agora no WhatsApp, é só eu botar aqui ó, 1W Pronto, o link está aqui, e não tem muito trabalho, se eu te ajudei, deixa aquele velho like Se inscreve no canal, para fortalecer o DPC Tutoriais Pai